E a gente tem que terminar, nós temos que ficar preparados para receber essa proteção dele, porque as coisas estão em volta, nós temos que ter que ajudar. E essa proteção é invisível. Tá? Então, você vai ver. Isso é o problema. Ah, mas o que é? Ah, mas o que é? Na realidade, o sol representa o pecado, e o filtro solar nos protege até todo o nosso corpo, e a nossa pele, e os nossos olhos, né? E o médico que nos falou isso, a Teresa de Jesus nos falou até dentro deles, mas acho que é justo. Porque assim, como são as coisas de ambos os médicos, muitas vezes a gente ouve falar que o filtro solar era bom, ouve falar que o óculos de proteção é bom, mas a gente usa pela fé. Tipo, falar e a gente precisou e a gente usou. E a gente realmente viu que era bom, mas pra ver que era bom, a gente precisou e a gente não é, a gente precisou usar, a gente precisou cuidar, a gente precisou colocar. E na palavra do Romanos 14, versículo 22, versículo 23, eu falei só mais preenchido, eu falo assim, Feliz a pessoa que não é coordenada pela consciência quanto faz o que acha que deve fazer. E o que não se baseia na fé é brincar. Então a gente, é a consciência nossa, a gente faz o que a gente acredita que aquilo é o que a gente deve fazer. Feliz a pessoa que faz o que acredita que deve fazer. Então é como é o que é você, né? Com crianças, a gente deve confiar, a gente deve obedecer. A gente deve buscar o Senhor, a sua pergadura, pra gente poder entender o que é bom em nossas vidas. Dar o primeiro passo de pé, depois de ser com o nosso corpo, a gente cumprir, e é o que a gente deve ter tempo. A gente deve ter tempo.